Neste vídeo, vou querer apenas introduzir alguma terminologia relacionada com os tipos de ângulos mais básicos. E a terminologia que vos quero introduzir é sobre ângulos agudos. Ângulos agudos, ângulos retos, ângulos retos e obtusos. E ângulos obtusos. Eu acho que, ao analisarmos estes ângulos, eles vão ser bastante autoexplicativos. Um ângulo agudo é um ângulo... Bom, deixem-me desenhá-los primeiro e pode ser que isto comece a fazer sentido. Um ângulo agudo vai parecer qualquer coisa como isto. Eu desenhei duas semirretas com a mesma origem, então o ângulo agudo vai ser este ângulo aqui. Também posso desenhar um ângulo agudo, talvez um ângulo que resulte da intersecção de duas retas. Este ângulo vai ser agudo e este também. São ambos ângulos agudos. O que vamos ver é que os ângulos agudos são ângulos que, bem, ainda não defini ângulos retos, estes são mais apertados. O que vamos ver é que são mais pequenos que os ângulos retos. Os ângulos retos são aqueles em que as semirretas, ou as retas, vão... Bem, não quero usar a palavra reto na minha definição. Mas, no fundo, se uma reta for horizontal, a outra será vertical. Deixem-me desenhar primeiro com semirretas. Então, num ângulo reto, esta vem da esquerda para a direita e a outra semirreta vai de baixo para cima. Este ângulo aqui é um ângulo reto. E podemos identificá-lo assim como um ângulo tradicional, mas, geralmente, a forma convencional para identificar ângulos retos é colocar uma caixa pequenina aqui. Isso diz-me que isto é um ângulo reto. Um ângulo reto. Se isto for da esquerda para a direita, isto vai perfeitamente de baixo para cima. Isto não é de forma nenhuma. Eu acho que a melhor forma de pensar nisto, e porque é chamado reto, é porque esta semirreta está completamente na vertical relativamente a esta semirreta aqui. Agora, deixem-me desenhá-lo com retas. Se eu tiver uma reta assim, e depois tiver uma reta assim, um ângulo reto aqui, na verdade, todos estes teriam de ser ângulos retos. Isso quer dizer que esta reta, se isto fosse o chão, esta reta vai direita para cima relativamente a esta reta aqui, então, qualquer destes é um ângulo reto. Agora que definimos um ângulo reto, posso dar-vos outra definição para um ângulo agudo. Um ângulo agudo tem uma medida ou é menor do que um ângulo reto. Quando aprenderem sobre radianos e graus, que são formas diferentes de medir ângulos, vão ver que um ângulo reto tem uma medida de 90 graus. Isto aqui é inferior a 90 graus. Então, isto é inferior a 90 graus. Uma forma de perceber isto é ver que este ângulo, a sua abertura, é menor, é mais apertado. As retas são... Teriam de rodar menos uma das retas para chegar à outra do que precisariam aqui. Aqui teriam de percorrer tudo isto até aqui. Aqui só precisavam de mover isto um pouco. Então, um ângulo agudo é menor que um ângulo reto e, por isso, já devem estar a imaginar o que é um ângulo obtuso. É maior que um ângulo reto. Deixem-me desenhar alguns exemplos de ângulos obtusos. Um ângulo obtuso deve parecer-se com... Deixem-me fazer isto um pouco melhor. Deve parecer-se com isto. Se isto fosse um ângulo reto, esta semirreta aqui deveria parecer-se com qualquer coisa como isto. Estaria completamente na vertical relativamente a esta, se esta fosse o chão. Não vemos isto. Na verdade, esta semirreta laranja está mais aberta. Está mais aberta. Então, é obtuso. É obtuso. De certa forma, isto vem do significado usado no dia-a-dia. Agudo quer dizer muito afiado ou pontiagudo. Obtuso significa nem muito afiado nem muito pontiagudo. Podem imaginar. Isto parece uma ponta afiada ou não está muito aberta. É mais pontiagudo relativamente a outras coisas. Não sei. Estou só a tentar estabelecer algumas relações. Este é menos pontiagudo, é grande e está aberto. É fácil de distinguir de coisas mais pequenas porque... Não sei. Talvez esta não seja a analogia mais apropriada. Uma forma de pensar nisto é que tem uma abertura mais ampla ou é maior que um ângulo reto. É maior que 90 graus. Maior que 90 graus, se o medirem. Teriam de rodar mais esta semirreta para chegar a esta. Para chegar a esta outra semirreta. Do que teriam se fosse um ângulo reto e, decididamente, muito mais do que se fosse um ângulo agudo. Se desenhássemos isto com retas, se desenhássemos isto com retas, quais dos ângulos são obtusos e quais são agudos? Da forma como os desenhei aqui, estes dois aqui são agudos. São agudos. E estes dois aqui vão ser obtusos. Este e este são ambos ângulos obtusos. Na verdade, também os desenhei aqui. Este e este vão ser obtusos. é uma ideia muito simples. Se uma semirreta ou uma reta seguir relativamente à outra a direito, na vertical, versus da esquerda para a direita, ou for completamente vertical, então estamos a falar de um ângulo reto. Se estiverem mais próximas uma da outra, se estiverem de rodá-las menos, estamos a falar de um ângulo agudo e, se estiverem de rodá-las mais, estamos a falar de um ângulo obtuso. E eu acho que, quando olhamos para eles, visualmente, é fácil perceber. E aí e aí E aí E aí